Olá meus abençoados, tenha todos um bom dia, uma excelente tarde e uma boa noite. Espero que todos estejam bem e se não for inscrito no meu canal, aproveita para se inscrever. Bora lá para mais um dia de vídeo. Hoje é sábado no Brasil inteiro e principalmente em Rio de Janeiro e Ibi. Sábado dia 13 de março, bora olhar a praia como que está. Segundo o prefeito, hoje seria recomendado não utilizar a praia, porém vamos lá ver se está ou não tendo fiscalização, bora? Se você não for inscrito no meu canal, aproveita para se inscrever, deixar aquele super like e compartilhe o vídeo também. Comenta que sua interação é muito boa e eu vou responder vocês. Como vocês podem observar, está super vazio já que, bora são exatamente 11 horas da manhã, faltando uma hora para eu entrar no trabalho. Porém vou editar o vídeo e vou postar para vocês. Então tenha calma que vai demorar um pouquinho, mas vai sair. Então, é um trabalhinho, mas bem prazeroso ficar gravando para vocês. Estou aqui andando, deixa eu ir mostrando para vocês. Então pessoal, segundo o prefeito, na live de ontem, sábado seria já iniciada a proibição da praia e partos, né? Mas a faixa mais rígida será segunda-feira. Por isso que eu estou indo mostrar se realmente tem alguma fiscalização ou não, mas foi o que ele disse na live, né? Mas tudo vai começar segunda-feira mesmo. Tudo fechadinho aqui também, ó. Aí a partir de segunda-feira, gente, só vai ser apenas delivery e drive-thru. Ninguém vai poder retirar na loja mais. Fora outras coisas que foi restringido, né? A fase mais rígida que vai ter. O estado todo, não só em Peruíbe, né? Ele já colocou lá. Mas a partir de hoje, sábado, já está proibido a utilização da praia, né? Vamos ver como que está lá. Não sei se vai ter gente lá proibindo mesmo ou se as pessoas vão ter consciência ou não. Ó, os box tudo vazio. Um vaziozinho. Tem ninguém, só eu mesmo andando aqui. Aí, gente, estou com a minha máscara. Vim apenas filmar pra vocês. Eu também não gosto de ficar aqui fazendo o quê também, né? Tem que trabalhar. Tô com a vida ganhando, não. Quem dera. Trabalho não, pra ver se ele tem as coisas. Ó, só de longe que eu tô olhando aqui, gente. Já tem quase ninguém. Uma semana toda que eu estou gravando. E lá não tem ninguém mesmo. Então já tem um tempinho que eles estão tentando ajudar a Peruíbe, né? Eu espero que vocês ajudem o Peruíbe, que assim ajuda a minha família, ajuda a sua, ajuda a todos a combater esse vírus. Olha o parquinho. Tá faltando alguns banquete aqui. Tá estranho. Essa faixinha bonitinha aqui, ó. Passa aqui por dentro. Mas, pessoal, pensa no vento forte que tá aqui. Não sei se vocês estão escutando esse barulho. É um vento, esse rugido chato aqui. Olha como não tá o dia hoje. O dia tá lindo. Peruíbe lindo, como sempre. É o nosso prédio redondo daqui. Tô gravando com o maior carinho e dedicação pra vocês. Sempre que eu posso, tô gravando. Espero que vocês gostem do meu vídeo. Tudo caseiro, mas bem simples pra vocês e bem útil. Ó o Pantui. Pantui aqui tá como abandonado. Tudo. As traças quebradas. Vamos ver. Deve ter uns pessoal ainda lá. Ah, tem. Tem uns pessoal na faixa da areia lá. Porém, tá proibido o uso. Mas não tendo ninguém pra fiscalizar, não vai adiantar nada. De longe parecia que tava vazio. Ah, não tem gente, mas não tem gente aqui sim. Agora já 11h10 por aí. Da manhã. Da sábado. Tem guardação, tem cadeira, tem barraca ali pra baixo. Vou descer pra faixa de areia hoje não. Mas cada um com o seu problema. Enquanto o luto não for na nossa casa ou na casa das pessoas, ninguém vai acreditar. Ó, hoje tem mais gente do que ontem, quando eu gravei. Onde foi sexta, ó. Aqui é o centro, frente é o prédio redondo, gente. Pra lá pra baixo tem mais gente ainda. É que o zoom não vai pegar pra lá. Tem um bocado de gente até. Ó, esses pontinhos aí levantados são pessoas, ó. Já vou colocando assim devagar. Ó a barraca ali. É que não tem ninguém fiscalizando. Então o povo tá aproveitando mesmo. É, eu não tiro a razão, porém tem que ter consciência, né. O vírus tá aí. Não temos hospital aqui. Tem nem onde cair morto pra cá, gente. Só tem o UPA. O UPA não tem muito leito pra isso não. Se eu não me engano é dois. E se não tiver, você vai pra outra cidade procurar. Se não achar, adeus. Você vai pra outro mundo. Deixa eu tirar o zoom aqui. Olha só. Eu, sinceramente, pensei que não ia ter quase ninguém. Porém, vem. Mas assim, cada um, né, cuida da sua vida. Eu não tenho nada a ver com isso. Eu só vim mostrar pra vocês mesmo como que tá. Eu sei que vocês iam perguntar pra mim se a praia tá liberada ou não. Tá proibido segundo o prefeito. Porém, olha aí o que vocês estão vendo. Ó. Tem gente, mas porque não tem ninguém pra fiscalizar. Quem sabe mais tarde vem alguém fiscalizar aqui ou não. Né, mas cada um cuida com a audiência. Igual eu disse. É o pior que tem gente, tipo, mais de cinco pessoas num lugar só. Aqui também pra cima. Ali, ó. Aqui estão debaixo da árvore. Dá pra vocês. Então, hoje. Pelo menos se estivesse usando máscara, né? Vai que tá. Estão usando máscara nova. E tem bastante pessoas de idade que é da fase de grupo. Ou fase de risco, quer dizer. Mas assim, tá da única sua consciência. É assim que tá a praia de Peruíbe hoje. Ó, e eu vou ficando por aqui com essas imagens lindas de Peruíbe. Eu espero que vocês gostou. Pois é só vim trazer informação pra vocês de como que tá hoje aqui na praia, né? E vocês tirem suas próprias conclusões, tá? Não vou falar nada, não. Porque o que eu acho, não bate com o que vocês pensam também, tá? Não tenho nada contra você, turista. Venha, mas se cuide. Se cuide. Porque se vocês não se cuidarem, tô falando. Pelo Ibe não tem, assim, aquele suporte não, tá? Até pra passar no médico é difícil. Imagina que esse negócio de coronavírus... Ô, dó de vocês. Mas pra lá pra baixo, eu não vou lá pra baixo, não. Lá pra baixo tem mais gente, certo? Mas eu não preciso ir pra lá filmar também, não. Só queria estar mostrando pra vocês. E eu vou ficando por aqui, gente. Os comércios estão tudo respeitando certinho. Né? Espero que a população também tenha consciência. Dos seus atos, né? Porque tem pessoas que tá fazendo certo, mas os outros não. Aí depois todo mundo cai junto no mesmo barco. Né? O mandorinha não faz verão, então... Bom. E é isso, pessoal. Fica todos com Deus. Fui. Tá bom de... Então, pessoal, use sua máscara, tenha consciência, passar o quindial na mão, lave a mão e evite aglomeração. Dá um oi pro pessoal, amor. Oi. Se inscreva. É. Se inscreva. Olha só. Ele nem posta vídeo, gente. Fica lá dois meses sem postar vídeo e quer que os outros se inscrevam. Esse cabeçudo. Tem que postar vídeo pro pessoal ficar no canal, né? Mas ele tem canal. Já tá bom. É RP Dicas em Gerais. Quem quiser se inscrever, o nome já diz tudo. Dicas em Gerais. Tchau, porque eu vou trabalhar. Beijo, pessoal.